Pegamos a estrada cedo, em um percurso de 60 quilômetros do centro de Parauapebas. Deste ponto, entramos em estrada de terra, e entre subidas e descidas, podemos contemplar a gigantesca Floresta Nacional de Carajás. Na entrada da Vila do Garimpo das Pedras, já conseguimos entender o porquê desse nome. Aqui, vivem pouco mais de 1.500 moradores. A maioria sobrevive assim, lapidando essas preciosidades. É o caso de Raimundo, que chegou no Garimpo aos 16 anos, e nunca mais saiu. Aqui eu quebro minhas pedras, aqui já faço arroz, já tenho arroz, tem tudo, né? A mandioca, para a gente fazer a farinha. Então, eu dou graças a Deus esse lugar. Pedras como as ametistas, topázios, safiras e quartzos. Todas elas nas mãos desses artesões, que transformam em joias e objetos únicos. Para mim é uma satisfação grande morar aqui dentro do Garimpo das Pedras. Primeiro, que é uma maravilha você morar aqui dentro. Porque, além de tudo, nós temos aquela água quenta ali, que para nós é um presente de Deus, que Deus deixou para nós. A água cristalina, em tons verdeado, é o destino ideal para quem busca relaxar e aproveitar a natureza. A Marinalva veio com a família inteira e amigos. É um ambiente excelente, né? A gente pode trazer nossos filhos. A água é maravilhosa. Apesar de único no meio da Amazônia, o Garimpo das Pedras ainda é pouco conhecido. Mas, por falta de convite, não é. Olha, quem está assistindo aí no SBT, venha conhecer a piscina natural aqui no Garimpo das Pedras. É excelente. Amazônia. E aí Legenda Adriana Zanotto